Música E aí pessoal, tudo bom? Então, a dica rápida de hoje é sobre flexibilidade de garganta e a abertura da nossa cavidade bucal. Então, essa dica eu conheci a partir de um grande mestre saxofonista aqui da minha cidade, o Helio Rechert. Aproveito aí para mandar um abraço para ele, para dizer que eu estou muito feliz com todo o apoio e suporte que ele tem dado aqui para o canal. Vamos lá. Essa dica vai ajudar você a resolver alguns problemas. A flexibilidade de garganta, essa abertura interna, ela vai favorecer então para diversos aspectos aí na sua prática musical. Aqui especificamente eu proponho os exercícios de flexibilidade para instrumentos de paleta simples, como o saxofone e o clarinete, ok? A flexibilidade de garganta consiste em você ter um domínio sobre a abertura, o aumento e a diminuição da sua garganta, que é na laringe. Então, após o palato mole, nesse espaço todo, a gente conseguir abrir, ampliar e reduzir. Essa flexibilidade vai contribuir para muitos benefícios aí no seu instrumento. Quando a gente toca o instrumento de sopro, para que as notas saiam numa relação legal, numa homogeneidade, a gente trabalha então com essa flexibilidade de garganta para os graves, para os médios e para os agudos. Dependendo da região, a gente tem uma abertura maior ou menor. Um bom controle sobre a sua flexibilidade, então, da garganta, vai favorecer vários aspectos na sua execução musical. Por exemplo, você terá um som mais homogêneo, afinado, com controle, com uma quantidade de ar legal, né? Com uma fluência de ar em toda extensão, desde o grave até o agudo. Sem você precisar usar, então, de artifícios que não são legais, como, por exemplo, apertar o maxilar inferior, que é o que muita gente faz, por exemplo, começou a ir para uma região aguda do seu instrumento, para que essas notas saiam, muitas pessoas tendem a trazer uma tensão aqui no maxilar e apertar, né? Apertar a palheta. Isso vai fazer somente com que ela vibre menos. Pode até ajudar a sair essas notas no começo, mas você vai ter problemas e tirá-las com qualidade, né? Com uma quantidade de harmônico soando, uma nota rica mesmo, com bastante som, né? Isso vai ser impossível, porque a palheta vai estar ali, né? Com um pouquinho de espaço para vibrar. Então, o que acontece é interno, lá dentro. Por isso que a gente tem que aprender a controlar. Você vai conseguir fazer super agudos, então, com muita facilidade, porque o trabalho dos super agudos é esse trabalho, uma boa parte dele de flexibilidade de garganta, né? Os harmônicos, que são tirados bastante a partir dessa flexibilidade, associado com outras coisas, mas ela é uma das questões principais. E ainda, tocar afinado. Porque quando a gente tem algum problema de afinação em determinados lugares, né? Isso tem a ver também um pouquinho com o que eu falei com essa coisa da homogeneidade, aí na sua extensão de instrumento. Então, é isso que vai te dar controle para trabalhar, para colocar a afinação no lugar. Mas, vamos deixar de papo e eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Então, eu vou fazer aqui uma mudança da minha abertura interna, aí da minha garganta. Vou ampliar ela com um pouquinho de trabalho de maxilar e vocês vão ver a diferença. Esse som vai abaixar, né? Ó. Muito bem. Tá vendo que quando eu abria a minha garganta, então, o som ficava mais grave. E quando eu fechava ela um pouquinho, ficava mais agudo. A sensação que eu tenho quando abre é aquela sensação de um bocejo interno. Você tem que fingir que tá bocejando mesmo. Grande lá dentro. Forçar um bocejo e você vai sentir o seu palato mole erguer e tudo se amplia lá dentro. Isso é abrir, né? E fechar é diminuir esse espaço. Então, ok? Primeira dica que eu dou para você, para você descobrir isso, é experimentar. Ficar fazendo e tentar mudar o som do seu instrumento. Você reparou que eu não tô usando o instrumento todo, né? Ó, é legal fazer no clarinete, então, com a boquilha e o barrilete. E no sax, com a boquilha e o tudel. Para você ter essa relação mais clara, mais definida, né? A gente vai pegar aí um som mais agudo. E aí você pode dar atenção só a isso. Não tem mais nada de instrumento. Não tem nada aí te atrapalhando, tá? É legal você fazer também sem quebrar esse som, sem parar ali no meio. Você vai reparar que no começo você vai conseguir menos nota, né? Menos modificação e isso vai se ampliando. Teste muito, muito no seu instrumento até você conseguir fazer determinadas alterações. Vale destacar também que a flexibilidade de garganta tem ligação direta com a extensão, com a textura do nosso instrumento. Quanto mais pro grave a gente vai, mais a gente estende, amplia essa abertura interna. Quanto mais para o agudo a gente fecha. Se a gente tá tocando uma determinada nota e ela ficou muito alta, a gente vai ampliar essa abertura. Se a gente tá tocando e a nota ficou baixa, a gente vai diminuir essa abertura. E não apertar o lábio como muita gente faz, ok? Lembrem também que eu mexi um pouquinho aí o meu maxilar, né? Pouco, um pouco a gente mexe. Se vocês repararem, existem diferenças aí de trabalho com toda essa questão mandibular em relação às escolas de saxofone. A escola americana trabalha bastante com essa movimentação, né? A escola já europeia trabalha menos. Mas lembrem, quando eu falo bastante, tudo tem um máximo, assim, né? Não é muita movimentação, senão você vai ter problemas sérios de afinação e vai ter que fazer uma ginástica muito grande pra chegar nas notas. E essa não é a questão. Você precisa ter uma embocadura estável. Depois disso, então, você pode começar a trabalhar com notas específicas, mais pontuais. Para o alto, quando a gente tá com a embocadura no lugar certinha, né? E afinado, a nota que tem que soar no piano é um Lá bemol. Esse Lá bemol aqui. Então, é dele que você vai partir. Isso já é uma dica legal quando você tá na dúvida se o ponto da sua embocadura não é o certo. Você tentar fazer essa nota somente com tudel, pegar o afinador e ver se a nota que tá acusando lá é o Lá bemol. Senão, pode ser que você tá tocando com a embocadura muito frouxa ou muito apertada. E é um bom artifício também pra você regular já aí a sua boquilha no tudel. E pro clarinete em si bemol, essa primeira nota vai ser o Fá sustenido. Lembrem, não é essa nota do instrumento. Em si, a nota, o som real, a nota que realmente soa. Porque a gente tá falando de instrumentos transpositores. Ou seja, a nota que tocamos, pensamos e lemos não é a nota real que soa. A gente vai falar isso em outro vídeo. O próximo vídeo do canal vai ser sobre instrumentos transpositores. E daí eu vou te dar todas essas dúvidas pra vocês, ok? Feito isso, então, você vai pegar uma articulação agora, um tu, pode ser, tá? Numa pulsação mais presente e você vai tentar descer de meio em meio tom. E aí por diante. Descer meio tom, você já vai sentir uma determinada dificuldade se você nunca trabalhou isso. Depois você vai descendo mais e você vai sentir que, às vezes, de meio pra meio tom, o trabalho já, a sensação que dá é que você precisa modificar bastante. E é isso mesmo. Pra você ter um ganho nisso, você precisa estudar um tempo. O intervalo de terça, de quarta, já é um trabalho bem legal aí pra sua flexibilidade de garganta, ok? Vou fazer um pouquinho aqui com o clarinete. Com o clarinete, essa nota, então, do barrilete aqui, no clarinete em si bemol, tá? É um Fá sustenido do piano. E pode descendo. Vocês foram ouvindo que a clareza aí da minha relação de construção foi diminuindo, né? Mas eu ia tentando acompanhar auditivamente de meio em meio tom. Você não precisa ter um piano em casa pra fazer isso. Você pode baixar aqueles aplicativos gratuitos no celular de piano, já resolve. Ou você pode fazer sem o acompanhamento, né? Com o afinador, que também dá. Eu vou fazer de novo aqui com o meu clarinete, mas eu vou me aproximar um pouquinho da câmera. Eu vou ficar de perfil pra você ver que eu mexo um pouquinho o meu maxilar. Mas não muita coisa, ok? O resto da movimentação, ela é interna mesmo. Reparou? Mais uma vez. Ok? E você pode praticar isso no seu instrumento. Lembra que essa dica é muito legal, principalmente pra você tocar afinado. E começar a entender como que você vai fazer soar muito bem no seu instrumento. Todos os graves, toda a relação lá dos graves, né? E também os agudos, com qualidade. Além de conseguir fazer harmônicos, super agudos, efeitos e outras coisas mais. Certo? Espero que essa dica tenha valido a pena. Podem deixar aí nos comentários se vocês estão gostando, se estudaram, se está funcionando. Conta aqui pra gente dividir com todo mundo. Certo, pessoal? Um beijo pra vocês. Boa semaninha e até mais. Tchau, tchau.